Boa tarde, forró fiado, semana começando, muita música, mas pra tocar a música tem que ter o que? Caixa de som. E a poça. E no armazém tem a maior variedade. Vai colocando que a gente vai falando pra vocês, olha só, caixa amplificada, bluetooth, LED colorido, 10 parcelinhas de R$ 47,90. Tem mais modelos, olha só que bacana. Esse modelo vem com as rodinhas, fácil de levar, 12 parcelinhas de R$ 69,90. Essa aqui é a bateria interna, né? Bateria interna também, tá? Também interna pra microfone, viu meu amor, pra você cantar. Aquele karaokê, né? Tem mais ofertas, olha só. Esse outro modelo é da Multilaser, é a torre com LED, bluetooth também. Essa aí, meu amor, todo mundo chega e diz, não, vamos desligar tudo porque fulano chegou. Tudo certo. 10 parcelinhas de R$ 49,90. E pra encerrar, o modelo da Panasonic, o Mini Sisting, coloca na tela, olha só, 10 parcelinhas de R$ 13,90. 450 de potência, é som de paredão, viu? E aí, é top de verdade. Bernardinho, eu quero comprar, mas eu não quero ir na loja. Simples, compra no site do Armazém Paraíba, que é armazempb.com.br. Agora, se você quer ir na loja, conferir, olhar de perto, mas trabalha no mesmo horário do comércio, não tem problema, porque aqui em João Pessoa tem Armazém Paraíba no Mangabeira Shopping, até as 10 da noite, né, Diego? Exatamente. Então, aproveita, que é a loja inteira, né? A gente mostrou aqui algumas opções de caixa de som, mas tem TV, toda a parte móveis também, smartphone, a loja inteira, uma grande promoção do Forró Afiado e tá muito bacana. Se tiver no Sertão, Pato Shopping também aberto pra você. No QR Code, pega a câmera do seu celular, você já vai direto pro site do Armazém Paraíba. Só não fica perdendo o tempo procurando, pesquisando, porque lá você vai encontrar o seu produto com o melhor preço no Forró Afiado. Exatamente. Obrigado, viu? O cheiro, meu amor, tudo bem no dia dos namorados? Tá tudo na paz, graças a Deus. Foi tudo tranquilo, depois daquela declaração? Só logo, redimiu, redimiu. Nós também se redimiu bem, viu? Redimiu, arrasou. Cheiro pra tudo, até amanhã. No próximo bloco tem dicas pra...